e sejam bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal na verdade o segundo vídeo do meu canal eu vou agora hoje eu vou mostrar para vocês o meu quarto a minha área de trabalho aqui na minha casa porque dá até vergonha de mostrar mano mas eu quero mostrar eu quero que vocês sejam o que como eu vou começar no youtube é vou voltar a escalar tá ligado eu vou eu vou melhorar esse quarto vou mostrar já para vocês aqui esse daqui é o meu quarto meu setup olha esse guarda-roupa aqui cheio de bagunça 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 essa é minha cadeira esse daqui o meu computador aí o outro guarda-roupa grandão cheio de bagunça lá tem os PCs velho que eu tinha aí eu já tô eu já tô editando os vídeos aqui 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 onde eu trabalho né aqui é onde eu vou fazer os conteúdos do meu canal é mas qual é a ideia do vídeo que eu tô fazendo agora eu vou te poder mostrar eu vou testar na verdade como é tipo poder fazer as coisas do youtube fazer vídeo sem muito equipamento eu tô gravando com meu celular agora e não é muito boa câmera mas já dá já eu vou ver na edição se eu posso melhorar se não vai sair assim no ar o meu pc não é muito potente para poder trabalhar nisso para poder fazer os vídeos para poder fazer diversas coisas né não é muito potente o meu pc barato e assim mano eu vou eu vou tentar tentar a mão na marcha para poder para poder ser um bom youtuber o meu sonho ser youtuber né mas vai ser difícil mas não impossível vou vou trazer conteúdos novo aqui para vocês eu vou é todo todo o meu progresso todo todo a minha a minha conquista eu vou tá compartilhando com vocês aqui dentro do canal então bora bola lá velho então eu vou começar com as coisas que eu já tenho aqui eu tenho um pc reis em 3 não tenho placa de vídeo são processador com a placa de vídeo entrega integrado já é bom é bom bom para o cara eu consigo jogar tudo isso daqui a minha cadeira não é melhor marca mas já é uma cadeira porque eu passo horas no frente do computador jogando aí fica fica doendo as costas então então eu achei algo importante para poder comprar aqui é cadeira então comprei já essa cadeira aqui que é confortável velho só que faz um pouquinho barulho e tal mas daí é o de menos né o meu fundo aqui a parede verde verde meio sei lá aqui essa cor aqui eu tenho que pintar vai mudar vai mudar bastante o ambiente aqui tá faltando luz aqui na frente para poder iluminar e ter melhor a imagem né somente estou usando os cores do meu do meu do meu aqui no gabinete e tá dando uma boa uma luz boa né e eu vou ajeitar essa bagunça que tá aqui e dá para ver aí uns cheio de bagunça não sei onde que vou jogar força daqui mas tem que jogar é assim mano eu só tô passando aqui para poder mostrar como eu tô procurando fazer o que eu gosto e aí eu vou tá postando a o progresso dessa corte aqui a remodelação eu vou tá postando os vídeos da da mudança daqui da parede trocando a mesa ou trocando o computador tudo isso daqui eu vou tá postando aqui no canal dentro do canal e não se esquece de se inscrever no canal deixe o seu joinha que vai me ajudar e me segue lá no instagram fechou é nós tamo junto velho